Que susto, cara. Faz isso não, meu irmão. Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Andarilho. No vídeo de hoje, se confere mais a aventura do Rush. Galera, dessa vez, em primeira mão, vocês vão ver o acompanhamento de uma base sendo invadida. A nossa base sendo invadida, cara. Mas muito mais treta vem por aí, além dessa invasão. Acompanhe esse vídeo. Se você está gostando, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. E aí, meus camaradas? Vamos conversar? Inglês? Espanhol? Vamos lá. Vamos lá, bebês. Eu não acredito. Os caras fizeram a porra de uma base para me pegar aqui em cima. Caralho. Caralho, 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 caralho. O que eu posso fazer agora? Eu sei. Calma. Pega a pedra. Pega a pedra. Pega a pedra. Faz o muro agora. Ah, já está aqui. Já entrou. Caralho. Matei. Matei um. Puta que... Ah, tem outro aqui. Morri. Perdi a casa. Caralho, cara. Não mata não, velho. Acabei de começar o jogo. Agora é parte do choro. Por favor, meu irmão. Me levanta aqui, cara. Não tem nada na casa. Pode levar tudo. Deixa a casa para mim. Por favor. Tem madeira, mano. Me levanta aí, meu irmão. Por favor. Tchau. Por favor. Não tinha madeira, não, cara. Só tinha pedra. Ah, meu Deus. Vamos começar de novo, cara. Começando de novo. Segunda casa que eu faço. A primeira foi invadida. A segunda foi invadida. Nunca mais vou fazer uma casa de dois andares. Uma rampa, cara. É um prejuízo só. O cara consegue construir embaixo. Tem uma falha no armário. Que se você bota ele no primeiro andar. Mesmo no primeiro andar. Ele no térreo. Tendo um espaço. O cara consegue construir. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Comigo. Mas eles não sabem que eu tenho uma cópia daquela chave. Eles não sabem que eu tenho uma cópia guardada. Daquela casa. Ou melhor. Eles não sabem que eu tenho uma cópia daquela chave. Guardada naquela casa. Então, deixa eles raidarem aquela porra toda. E eu vou tentar pegar aquela casa de novo ali. Eles vão raidar a porra toda. Vão tomar tudo. E eu vou tentar recuperar a casa. Ei, meu irmão. Beleza, cara? Acabei de nascer, cara. Acabei de nascer. Calma aí. Calma aí, cara. Acabei de nascer. Porra. Não tem nada aqui, caralho. Só uma pedra na mão. Difícil pra caralho, velho. Vou me esconder aqui. Acabei de nascer, cara. Porra. Mó cuzão, hein. Tudo bem. Mata ali. Mata. Pega a pedra pra você. Porra. Sou eu, cara. Caralho. Delícia, cara. Morrer. Acabei de perder minha casa, velho. Acabaram de perder minha casa. Para aí, velho. Acabaram de pegar minha casa, meu irmão. Minha casa é ali do lado do rio. Você tá com arma aí? Vamos fazer uma vingança nesses putos? Vamos preparar a vingança? Então, vamos embora, então. Não tem nada. Tem só uma pedra na mão. Tem vontade de... Tá bom, beleza, cara. Vamos lá, então. Caralho. Que merda, cara. Perdi a porra toda. Vai só ficar assim, não, cara. Ai, meu Deus. Tá tomando tiro. Cuidado de se esconde, cara. Ai, meu Deus. Se esconde, se esconde. Você mora por aqui? Pois é, cara. A minha base tem dois andares. E eu fiz embaixo uma... Eles conseguiram construir, cara. Do lado da minha base. E invadiram rapidinho. Por cima. O segundo lado tava aberto a janela. Que merda. Tá vendo aquela antena ali? A minha casa é logo ali, ó. Tá vendo aquela casa de madeira ali na frente? É a minha casa. É a minha casa. Isso. Tá ali, ó. Isso. Aquela ali atrás, ó. Tá vendo a... É uma... Mas cadê os caras? Eles acabaram de matar. Nesse exato momento. Eles já tá ali dentro, cara. Tá só de arco e flecha. Eu matei um. Consegui matar um. Mas o outro entrou e matou, cara. Uma merda isso. Se eu tenho arco e flecha aí, que eu quero matar esses puto, cara. Calma aí, cara. Calma aí que eu tô pegando... Ai, meu Deus. Esse cara já foi. Tô com 30 de vida aqui. Pedra. Dá pra fazer arco? Ainda não. Deixa eu comer essa porra aqui. Vai. Vamos em frente. Ó. Os caras acabaram de invadir ali, ó. Ô, meu camarada. Devolve minha casa, por favor, meu irmão. Devolve minha casa, cara. Por favor. Tive tanto trabalho pra fazer essa casinha. Você pode devolver ela, por favor? Filha da mãe. Ô, meu irmão. Devolve minha casa, por favor, cara. Tive tanto trabalho. Eu nem vou ficar com ela, mas... Vocês estão aqui, então... Você pode devolver ela pra mim, cara? Tem um cara da tua direita. Tem um cara da tua direita, ó. Tem um cara... É o quê, cara? É o quê que é? Por favor, cara. Matou o cara? Tem mais um ali, ó. É só construir aqui, cara. Só construir. Não tem... Dá pra construir aqui, ó. Pega esse puto. Vingança é um prato que se come frio, caralho. Boa, galera. Boa. Boa. Vocês são fodas, cara. Eu amo vocês. Calma aí. Caralho. Esses caras conseguiram recuperar. Show. Calma aí que eu quero pegar. Cadê onde eu botei? Vocês conseguiram matar os caras aí? Conseguiram matar os caras? Vem cá, então, meu irmão. Entra na minha casa aqui. Entra na minha casa que eu tinha uma... Uma cópia da chave, meu irmão. Vocês conseguiram pular ainda, né? Show de bola. Olha o meu corpo morto aqui, cara. Filhas da puta. A chave tá aqui, ó. Porra, caralho. Que bom, cara. Como é que eu... O que é que eu posso fazer agora, cara? Pra poder recuperar essa minha... Fazer com que eles não consigam entrar mais, cara. O que é que eu tenho que fazer? Tô fazendo alguma coisa errada. Mas o negócio é que eles conseguiram construir também, né? Na minha casa aqui. Cê tá ligado? Eles construíram. Tá aqui, cara. O armário tá aqui dentro. Porra, os caras pegaram todas as minhas pedras. Filhas da puta. Porra, os caras... Filhas da mãe. Valeu, cara. Agora. Mas eu tenho que botar alguma coisa lá embaixo pra eles não construírem, né? Ou eu tenho que construir alguma coisa ali pra eles não poderem construir. O que que cês acham? Bota mais um armário lá, velho. E tranca. É, você tem que colocar mais um armário lá e trancar em volta. Ah, embaixo, né? É isso. Dá pra dar um upgrade dessas coisas. Tá. Mas deixa eu ver. Aqui, ó. Eles construíram aqui, ó. Os filhas da puta. Aqui. Aqui, ó. Essa porra aqui. É, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que cê tem privilégio? Aham. Tô vendo. Tem que botar um armário aqui, velho. Caralho, cara. E como é que eu fecho isso? Cê bota aqui, ó. Dá licença. Como é que eu fecho essa porra? Porra, porra. Põe aqui, ó. Aí cê põe um armário aqui em cima. Ah, fecho aqui com armário só aqui, né? Caralho. É, só com armário. Aí se autoriza ele, ninguém mais autoriza. Pode crer. Não fica meio óbvio que tem um armário aqui não pros caras? Tipo, os caras não vão saber que eu tô com... Ah, fica, fica. Mas ninguém... Mas em questão de invadir o armário, eles não vão invadir o armário. Aí se for pra invadir mesmo, eles vão invadir direto, velho. Pode crer, meus irmãos. Caralho, cês são... Porra, não sei nem como agradecer, cara. Não sei nem como agradecer a ajuda de vocês, cara. Cês moram por aqui? Caralho. Valeu, cara. Tô pegando madeira aqui pra fazer... Ah, valeu, cara. Cês querem uma cópia? Cara, eu tenho que fazer logo a porra da fechadura eletrônica. Porque eu tenho que pegar gordura, animal. Eu tava saindo pra pegar gordura. E aí os filha da puta... Eu vi dois caras correndo na minha direção. Eu falei, fudeu, corre. Aí eu corri pra casa. Só que minha casa tem janela. E a janela tá aberta. Eu não peguei madeira o suficiente pra poder... Pra poder, né? Fechar ela. E aí os caras se deram bem. A gente te ajuda, cara. Eu posso ficar só uns bichos pra fazer gordura. Pô. Se puder, eu agradeço, velho. Aqui eu tô querendo fazer aquela comunidade. Não sei se vocês estão ligados. Tentei fazer na outra... No último vídeo. Só que deu wipe ontem. E aí eu acabei perdendo a casa. E aí eu tive que recomeçar ontem mesmo. Aí... Opa. Valeu. Agora é suficiente, cara. É suficiente essa gordura aqui. Né? Fazer a gasolina. Mais que suficiente. Na real. Valeu. Vou fazer o armário agora. Só fecha ali. Daí o cupboard, mano. Daí não acontece mais essas coisas. Agora, eu preciso fazer só um armário ou outro armário? Tipo, só um armário? Você põe... É, deixa o fundo da dentro da sua casa. Só põe uma ali naquela fundação de pedra. Ah, tá. Beleza. Embaixo da casa ali, naquela parte aberta, eu coloco alguma coisa? Do tipo... Tipo, espinho? Alguma coisa assim do tipo? Ou não precisa? Não, não, não precisa. Alguma coisa se dá o upgrade pra pedra. Daí ninguém consegue ficar entrando embaixo na sua casa. Só com o C4, né? Beleza, cara. Porra, que bom que vocês moram por aqui, cara. E como é que vocês... Como é que vocês conseguiram entrar na casa? Fazendo escadinha? Pô, vocês são bons nessa porra, hein? Ainda bem que eu tive a sorte, cara, de encontrar vocês aqui. Se não tivesse encontrado, cara... Puta que pariu. Como que eles fizeram pra entrar na tua casa? Ah, cara, eles vieram aqui, fizeram... Pegaram madeira. Tentaram fazer pezinho aqui, olha só. Aqui. Tentaram fazer pezinho aqui, não deu. Tentaram fazer pezinho aqui também, não conseguiu. E aí, eu falei, fodeu, vocês vão construir. Porque um cara ontem falou que dá pra construir. Aí, ele veio, construiu essa porra, fez uma escada e entrou. Ah, no que entrou, cara, eu desci pra fazer uma flecha. Tinha quatro flechas só. O cara entrou, eu dei uma flechada na cabeça dele, matei. Aí, apareceu outro cara. Eu tava com 30 de vida, não deu. Cara, deu só uma só. Safado, cara. Deu só uma só. Deixa eu botar aqui. Vou pôr um armário aqui, ó. Daqui onde eu tô. Ou você me dá o armário que eu coloco. Mas eu não vou autorizar, não. Aqui. Aqui? Vai, vai. Aqui. Não dá pra botar. Tem um jogador muito perto que ele tá falando. É isso que ele tá falando. Deixa eu ver. Ué, por que que não dá? Você está tentando colocar um armário muito perto. Você pode me emprestar um armário? Você pode me emprestar um armário? Pode tentar. Aqui, ó. Tá aí. Tá falando que tem um armário muito perto. É por causa do outro cupboard. O outro cupboard tá muito perto. Caralho. A gente teria que colocar aqui, assim, ó. Caralho. É. É, tem como você remover essa fundação aqui? Tem. Tem sim. Calma, mas tem que pegar o martelo. Tem que demolir. Tem que demolir essa fundação. Essa aqui eu não consigo demolir, não. Demoliu daqui de cima. Ah, tá. Pronto. Tá. 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 Ah, que dá. Show. Aí, ó. Agora deu. Beleza, cara. Daí tenta ele já... Dá um fio rede pra pedra. Beleza. Não, não. Tem que... Ah, pode ser assim. Agora é só dar um fio rede aí. Vou pegar a pedra ali na casa. Calma aí. Cara, o lance do... De fazer... Entra aí, entra aí. O lance de fazer... Ah, isso não tem chave. Caralho. Esqueci disso. Opa. O lance de fazer esses armários aqui do lado... É que... O cara sabe que tem... Que tem... Pessoa com armário aqui dentro, né? Mas eles não querem demolir, né? É, eles invadirem isso aqui. Eles não vão invadir, não, velho. Ó, cheguei. Troca essa parede aqui de... Ah, eu não. É que tem que deixar ela virada pra esse lado, ó. Senão os caras conseguem quebrar na porrada. Você conseguiu girar a parede, cara? Aí. Tu conseguiu... Eu autorizei o que eu pôr hoje, velho. Mas se você quiser, eu posso te autorizar. Não, cara. Não tem problema, não. Mas se eu não for roubar a sua casa, velho. Eu confio em você, porra. Eu confio em você, cara. Ah, cheguei, cheguei. Ó, tem pedra ali. Ó, tem que autorizar o... Tem que... É, up-dredar o teto ali, ó. Senão os caras pedram por cima. Beleza. Toma cuidado com a... Quando você quer abrir a porta pra... Pra não dar um bloco aqui na... Aham, aham. Calma aí, tem um cara aqui. Calma aí, tem um cara aqui. Deve ser eles. Deve ser o cara. Maldito. Não, não. Valeu, meu irmão. Como é que é o seu nome, cara? Funk é... E... Funk é... Ale Paraíba. Obrigado, meus irmãos. Cara, vocês são bem-vindos aqui. Como é? Opa, obrigado, cara. Opa, estou sem espaço. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês são bem-vindos aí, cara. Na região aí, ó. Se quiser fazer casa aqui do lado. Eu agradeço aí a participação de vocês aí na... Ajudar... Na recuperação na casa. Então, beleza aí, meu irmão. Valeu aí, cara. Vê, velho. Qualquer coisa a gente traz aqui nossas coisas e faz uma casa aqui, pode ser? Pode ajudar aí. De boa. Pode fazer mesmo. Pode fazer. Tranquilo. Fique à vontade. Beleza. Vamos lá pegar os materiais e tal. Valeu, cara. Beleza. Valeu, mano. Falou. Até daqui a pouco. Tá bom, valeu, Funk. Valeu. Para aí, mano. Valeu. Na porta da minha casa. Apareceu um urso na porta da minha casa. Galera, vem cá, vem cá, vem cá. Apareceu um urso aqui, ó. Não, tranquilo. Vou caçar esse urso maldito aqui. Ó o urso ali, cara, matando os caras. Calma aí. Corre, cara. Corre, corre, corre. Ah, meu Deus, urso maldito. Matou um. Puta que pariu. Calma. Urso, filha da mãe. Morre, urso. Morre, urso safado. Matamos, porra. Boa, galera. Ah, safado. Boa, boa. Boa, galera. Que urso enorme. Beleza, galera. GG. Coitado do cara que morreu aqui. O que é aquela casa lá de cima? Não sei, cara. Tô querendo descobrir. Aquela casa ali de cima, o cara é inimigo. Já foi raidada. Já foi meio que raidada. Quer olhar? Olha aqui. Olha que bizarro. Já destruíram o muro de trás deles aqui. Não sei se eles estão vivos ainda. Quer dizer, não sei se eles estão usando essa casa ainda, né? É só um cara que mora aí. É só um cara só? É um cara que mora. É chileno, por acaso? Não. Não sei, eu perguntei se ele era amigo. Aí ele me matou. Pois é. Aqui, já foi meio que invadido aqui. Invadido na casa dele. Só que aqui tá inteiro. Ai, ai, ai. Aqui tá inteiro. Vamos plantar abóbora na nossa região ali, ó. Peguei um pé aqui. Nossa, a casa aqui foi... Aqui, galera. Tem uma... Olha aqui em cima, caralho. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos lá. Vamos ajudar o cara. Bora, galera. Vamos arco flecha, lança. Ah, mas não é nossa casa não, né? É onde que é? É aqui do lado. Beleza. Opa, tiro aqui na direita. Pega o puto. Pega esse cara. É amigo ou não é? Pegou, pegou já, pegou. Boa, galera. Isso aí. Quem é o cara? Esse é amigo. Tá lá em cima. Ali. Ali. Pega. Pega esse cara. Calma, pega, pega. Vamos acertar ele. Vamos acertar ele. Tá matando todo mundo. Filho da puta. Quem é que tá falando aí? Ai, morri também. Caralho. Caralho. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Pega as coisas de volta. Vai, 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 vai. Vai. Volta. Nossa, cara. A gente não tinha nada pra defender. Caralho, morreu todo mundo nessa porra. O cara matou geral, é isso mesmo? O cara matou geral? Calma. É amigo, hein? Quem que tá falando aí? Opa, cara. Puta que pariu, velho. Ah, meu amigo. Porra nenhuma. Pensei que era um dos nossos. Caralho, levanta aí, velhão. Tu mora na região? Tu mora na região, cara? Levanta aí, cara. Levanta aqui, cara. Por favor. Levanta aqui. Levanta aqui, cara. Puta que pariu. Que treta, cara. Que treta bonita. Morreu todo mundo ali. Bastante loot ali. Bastante loot ali pros caras. O cara tá lá na moita atirando ainda. Filha da mãe. Agora tá atirando em mim. Safado. O cara tá lá atrás da moita, ó. Atrás da moitinha. Safado. Tá só esperando. O cara tá só esperando. A galera vai voltar a pegar o loot. Ó, tiro aqui na esquerda. Tiro aqui, ó. Matou, matou. Vamos devagarzinho aqui pra ele não ouvir a gente. Se bem que tá bem impossível de não ouvir, né? Ó o cara ali. Ó o cara ali looteando ali. Deixa eu pegar o corpo aqui. Caralho. Vambora, cara. Vambora daqui. Ó o cara ali. Ó o cara ali. O cara matou todo mundo, mano. Vambora. Vambora. Vambora, cara. Que merda. O cara matou geral aqui. Consegui recuperar alguma coisa. Mas nem tudo. Eu tinha só uma pedra na mão, velho. Deixa com a gente, mano. Pois é, cara. Tu mandou bem. O cara matou geral aqui. Agora volta pra fazer tua casa aí, cara. Senão a gente não consegue avançar. O cara tá com a arma. A gente tá só de arco e flecha. Só de quê? Bom, consegui recuperar alguma coisa, cara. Dessa treta aqui. Pelo menos minha pedra, meu minério saco que eu tinha aqui. Consegui recuperar. Tudo bem. Ainda peguei a roupa do inimigo. Ha. Safado. Bom, cara. Que bom que eu encontrei dois caras de gente fina. Que acabaram me ajudando a recuperar a casa. Tenso pra caralho. Nessa parte. Eu dei mole. Eu não sabia que... Que tinha que fazer um outro armário embaixo. O cara acabou pegando a autorização também. Mas o cara... Não tem problema, cara. O cara me ajudou. Então... O que o cara vai querer invadir minha casa? Tá ligado? Deixa ele ali. Mais um camarada. Pra região. E é isso aí, cara. Quem quiser fazer parte da comunidade. Chega junto aqui. Pra gente estar sempre... Um protegendo o outro. No Rust. E fazendo as tretas junto, cara. As teta. Agora eu tenho que fechar tudo isso aqui. Pra não dar mole. Bom, meus amigos. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Se está gostando da série. Deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal. Está chegando pela primeira vez. Seja bem-vindo. Temos vídeos e lives todos os dias, cara. Então é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são foda. Fiquem bem. Um forte abraço.